A busca é por um bom investimento, seguro, rentável e que te dê garantias. Você vai gostar desse conteúdo. A Construgem tem um pré-lançamento de um empreendimento imobiliário. Aqui em Sorocaba, que sem dúvida alguma, é a melhor forma de você investir o seu dinheiro. Por quê? Porque imóvel tem algo mais seguro que imóvel. Mas qual a vantagem de participar do pré-lançamento? Diferencial no preço como investidor. E pagar menos por ser pré-lançamento. Dúvidas? Estamos à sua disposição? Há somente algumas unidades com essa condição. Portanto, tem que ser rápido.